Opa, e aí, gols, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, e é o seguinte, mano, eu quero trazer de novo essa série baseada no anime Nanatsu no Taizai, mas infelizmente não dá sempre pra eu seguir igual o anime, então eu quero fazer estar fazendo episódios assim, diferentes, sabe? Coisa que não aconteceu muito no anime, coisa que você queria ver no anime, ou até mesmo episódio que você acha da hora, e que eu acho da hora também, tipo, algum solteiro meu próprio e algumas sugestões de vocês. O que você acha de eu estar fazendo episódio desse jeito, hein? Deixem no comentário o que você acha. Então, assiste esse vídeo, e depois você comenta o que achou, beleza? Ai, um ótimo dia hoje. Quer saber? Eu sei que não tem mais ninguém aqui no bar. Digamos que só tá eu e Elizabeth. Esse é meu plano, infalível. Eu tive uma ideia. Eu vou fingir que eu não sei que nada está acontecendo. E, eu vou, depois eu vou falar pra Elizabeth que eu roubei as calcinhas dela de novo. Com certeza ela vai ficar muito bolada, porque eu acho que ela nem tá usando. E ela vai querer que eu devolva. Aí que entra o meu plano secreto Meliodas 3.0 Eu vou pedir um beijo pra Elizabeth Meu sonho vai ter realizado Porque ela é tão linda Ok Tá, vamos por esse plano em ação O Bar, eu acho que já tem muitas pessoas lá Ela deve tá atendendo E... Tá, eu... Eu tenho que fingir que é tudo normal e nada está acontecendo Olá, pessoal Olá, pessoal Oi, Elizabeth Oi, Meliodas Olá Você tá sozinha aqui? Sim, o pessoal todo saiu Mas pra onde foram aqueles cabeças de abóbora sem me falar? Então, né Ah, eles foram passear um pouco Passear? É, resolveram descansar um pouco porque eles estão trabalhando muito O Hulk foi também? Sim, sim Todo mundo foi A Dianne O Hulk O Ban Todo mundo O King também? Ah, a Dianne foi Óbvio que o King Óbvio, né? Ele gosta dela É, 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 isso Ah, mas ok Então O jeito é entender esses pessoas aqui Eu vou levar um pouco de bebida ali É, o Gilbar tá lotado Olha só Sim, sim Eu vou trocar isso aqui Com licença, senhor Sua bebida nova Fresquinha gelada E aqui também, senhor Essa bebida nova Fresquinha gelada Sabe o que eu tava pensando, Elizabeth? Calma aí, senhor Ah, aqui O que, Meliodas? Eu preciso fazer um prato novo Meu Deus Que tipo de prato você planeja fazer? Algo muito exótico Não sei Algo muito delicioso Mas eu não tenho quem testar Então Na verdade eu tenho Não Não, 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 não O Hulk sempre fala que sua comida não é muito boa, Meliodas Mas, Elizabeth Ó, pensa só Pensa comigo aqui Ó, eu tô pegando aqui Pegar esse pepino que tá meio rosa Eu acho que ele não tá estragando Eu acho que pepino rosa é um bom sinal que tá bom, né? Pepino rosa? Não, eu acho que tá estragado Eu acho que não tá Eu pego um pouco de garrafa de rum Hum Eu acho que vou fazer um frango delicioso Mas, ó, Elizabeth Pensa aqui comigo Pensa aqui comigo Ó Por que que eu tenho que testar com você? Porque se eu der pro cliente e não estiver bom Aí ele vai brigar, entendeu? Mas, se eu morrer? Não, não, não Não vai morrer, Elizabeth Lembra Eu gosto de De ficar perto de vocês, sabe? Entendeu? Ah, tá bom Então eu quero preencher na comida, Meliodas Sim, sim, sim Cara, eu preciso achar Aqui Eu acho que Eu só vou servir aquela mesa ali Eu já vou Tá bom Eu vou lavar o frango Lavo o franguinho Pego o franguinho E se eu colocar Cadê o pepino? O pepino tá meio rosa Mas, deixa eu ver Ah, ele tá com cheiro meio exótico Eu acho que vai ficar muito bom Então mistura os dois Lá, 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 lá Aqui Tá Coloca essa garrafinha aqui E fica passando o frango aqui Hum, hum, hum O que? Você cozinhando é engraçado Isso aqui é um jeito único Do javali de chapéu Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Milho? Sabe milho? Fica bom com frango? Hum, eu acho que não, né? Acho que não, né? Então, vê se ficou bom Deixa eu experimentar Hum, hum Com certeza você tá muito delicioso Hum, olha Eu vou falar bem a verdade É, não tá nem bom nem ruim Não tá nem bom nem ruim Eu acho que faltou Sal Sal, de novo? Mas, droga Eu sempre esqueço desse sal Meu Deus Como que faz comida sem sal, milhotos? Não dá, né? Seus clientes vão reclamar Vão embora e você vai ficar pobre Ah, eu esqueço Agora eu vou ter que pedir pro Brunsa E caçar de novo Droga Ou eu uso o Hulk Acho que um porco seria muito bom Ah, não Por quê? Márcia Vocês são muito mal com o Hulk, viu? Não sei como ele não foi embora ainda Vocês são um que sempre vai usar ele pra fazer comida Eu tenho dó dele Ah, Elisabeth Para, nada a ver Isso não tem nada a ver Nada a ver mesmo Ai, ai Por quê? Eu vou no banheiro Eu já volto Melhor, eu já volto em cima Tá bom Hum Eu preciso Ok, senhor Você não quer mais Senhor, você tem que sentar na cadeira Ah, tudo bem Acho que ele já está um pouco bêbado demais O pessoal aqui está um pouco animado Mas, tudo bem Eu tinha que pensar Meliodas, vem aqui Ai, meu Deus Tô indo O que que aconteceu? O que foi? Não, olha Não, olha Não, olha Aqui Não, olha Não, olha Por quê? Ah, é que eu vi usar o banheiro E eu fui me trocar E a minha calcinha não está aqui A sua calcinha não está aí? Tem certeza? É E minha roupa também não Deixa eu ver Olha aqui Por quê? Aqui, não tem roupa nenhuma aqui dentro É verdade Mas por que você está se escondendo? Porque eu não quero que você me veja Por quê? Porque eu estou sem calça Mas não tem problema Ah, tem sim, Meliodas Tá, eu vou ver se eu acho então para você Tá bom Deve estar lá em cima no varal Eu acho Não sei Mas pera, antes eu tenho que avisar os clientes Calma Pessoal Eu já volto A nossa atendente está sem calcinha Não tem problema eu falar isso para eles Você disse que eu estava sem calcinha Ah, não, Meliodas O que eles vão pensar de mim? Ué, e você não tem calcinha? Deixa eu ver onde está Agora é a hora de fazer o meu pão Super secreto Deixa eu ver O que eu posso fazer Tá Elizabeth Oi, achou? Eu acho que eu tenho uma péssima notícia para você Ah, não Pode falar Você vai ter que ficar sem Como assim? Eu vou ter delvar sem? Não tem como Ah, mas você tem a sua calça Mas mesmo assim Eu me sinto Não me sinto à vontade Mas Ela vai ter que esperar agora Então a Diane voltar Mas eu preciso da sua ajuda Ah, meu Deus Meliodas Não, não, não 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 Não, tá bom Eu escondi as suas costas Ah, não Você ficou de novo? De novo Ah Por que você não me devolve? Assim eu volto a deler o bar E a gente fica rico Não, mas é mais forte que eu Então eu não posso devolver Ah Então eu também não vou mais atender o bar Tchau Não, você tem que atender sim Ó, eu te devolvo Só se você me dá um beijo Que? Você está doido? Não Não Eu sou homem E você é uma menina Ah Mas eu nunca fiz isso Eu também não Eu tenho aqui milhões de anos E eu nunca fiz Mas você devolve E daí não vai mais pegar, né? Não garanto O impulso é mais grande Você deixa no meu quarto Eu também sei que é o quê? Eu não deixei no seu quarto Você que roubou Aqui é meu quarto Ah Mas está vendo? Isso aqui é rosa É meu Tá Pode ser Mas É meu quarto Vem cá Aqui Tá Ah Mas se você sabe que é meu Pra que pegar? Porque é seu Ah Meliodas Não tem outra saída, né? Não, não, não Ah Tem sim Eu vou estar recorrendo Tchau Ah Então Você vai ficar sem calcinha Ah Meu Deus Meliodas Meliodas É só um beijinho assim Entendeu? Hum Tá Ah Meu Deus Por quê? Tá com medo? Ah Eu tô com vergonha Ah Mas é rapidinho Quer ver? Só fazer assim Tenta Viu? Vamos lá No três Um Dois E Três Hum Hum Ah